É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio. Pessoal, você tá vendo aí na sua tela, um garoto de 13 anos andando ao lado de uma menininha de 8, que chama Lana. Pessoal, essa menina Lana, ela foi encontrada dentro de um poço, pessoal, assassinada. Tá, pessoal? Isso aconteceu aqui na cidade de São Paulo, no bairro de Grajaú. Tá, pessoal? E esse rapaz aí de preto tem 13 anos e foi o último que foi visto com ela, pessoal. Entendeu? O último que foi visto com ela. Então a polícia de posse do vídeo chamou o garoto para uma conversa, pessoal. E o garoto deu quatro versões para o fato, entendeu? Então ele é o principal suspeito de ter assassinado essa menina, gente. É uma coisa séria, séria, séria. Estamos acompanhando tudo, pessoal, de perto. É a Rádio Multiquêmio. Um abraço. Eu volto depois. Tchau, gente.